Cláudia Magno de Carvalho, ou Cláudia Magno, quando ela assinava profissionalmente, nasceu em 10 de fevereiro de 1958, na cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Deu seus primeiros passos artísticos na dança e no teatro. Ela pertenceu à geração de Débora Bloch, Malu Mader, Cláudia Abreu, Fernanda Torres, entre outras que representaram tão bem esse período. Como é que eu vou ficar do teu lado, sozinha com você o dia inteiro aqui? Roberto, entenda, não é que eu me sinto ofendida, não. É que não dá mais. Você quer tomar alguma coisa? O que é? Cláudia ganhou as telonas de todo o Brasil fazendo a Patrícia no filme Menino do Rio. E sua beleza natural, sua alegria, seu carisma simbolizava muito bem a geração saúde, que era, imagina, a moda naquela época, que valorizava a natureza, o sol, a praia. E Cláudia veio o que veio. Logo, logo, ela chegou à telinha, onde estreou, em 1982, na novela Final Feliz, de Ivani Ribeiro. Dá graças a Deus no tecido do seu pai. Eu, por mim, não vou contar nada, não sei o que não. Mas eu acho que você está se arriscando. Nessa trama, ela atuou ao lado de Estênio Garcia, o mestre Antônio, de quem fingiu ser a filha desaparecida, Bartira. Oi, Bartira! O importante é que você faz seu pai muito feliz. Você vai ver como é que ele vai ser feliz. Ei, eu estou solta aí, só o nicho me soltou. Cláudia, como era chamada entre os amigos, era muito querida com todos com quem convivia. Logo, vieram outros trabalhos. Em 1985, destacamos a Regina da novela Um Sonho a Mais, sendo disputada pelos personagens de Roberto Batalim e Edson Celulare. Regina! Não casa, não! Vem comigo! Vem! Cláudia também participou de clipes de sucesso que se tornariam clássicos do rock nacional, como o pé de balanço do Barão Vermelho. Já com os paralamas do sucesso, ela estrelou o clipe Meu Erro. Seguindo sua carreira em novelas, a atriz fez a Vicky, a melhor amiga de Cláudia, vivida por Malu Mader em Império Radical. Quem pagou a Vicky? Seu Altino. Seu Altino Flores. Cláudia voltaria a contracenar com Malu em O Dono do Mundo. Uma pequena participação. É o seguinte, eu me envolvi com um cara casado, rico, um gato gostoso. Em Tieta de Agnaldo Silva, sua personagem Silvana chegou em Santana do Agreste de uma forma incomum. Quero a carcaça de mulher de branco aqui, que é pra todo o povo ficar sabendo que ninguém manga de Mudeço Pires. Nessa novela, o triângulo amoroso vivido por sua personagem como comandante Dário e sua mulher Laura... também causou um rebuliço daqueles. Cláudia partiu para o andar de cima em 6 de janeiro de 1994, em meio às gravações de seu último trabalho. A novela Sonho Meu, no papel da enfermeira Josefina. Ela disse que enviou a carta a uma pessoa muito querida, que está arrependida, porque essa carta pode destruir a vida dela. Ela não disse o nome dessa pessoa muito querida? Não, senhor. Cláudia Magno, que apesar da curta carreira, deixou seu nome gravado na nossa memória nacional.